O que é a santinha ali, velho? Uma exclusiva pra ti. Não pode me abater, não dá nada. Não dá nada. Toma, ferro ela. Pra quem que se jogou a bomba? Pra aquela cuba que tava lá fazendo um estrago no mim. Avia é um inimigo. Avia precisa recarregar. Antiaéria americana também. Avia tá marcando lá. Boa noite. Opa, caramba, meu ovo. Cara, é isso. Cara, não entendeu nada. Mano, pegar mapa de cidade com isso aqui é... É coisa de covarde, tá ligado? Você só faz os crimes de guerra, hein, mano. Eu vou me esconder, eu tô com título de sobrevivente aqui na mão, velho. Quanto falta pra nuke? Não, nuke nem pensar, velho. Pegar nuke, vai. Nukeia aí, hein. Porra, se eu pegar sobrevivente, você acha que eu vou preocupar com nuke, meu? Ah, é tão bonito o brilho da nuke. Sabe o que é que é o legal? O BMP2 é tão roubado, mas tão roubado. A MX-30 já matou o nego no respaldo? Esse cara. Meu Deus, eu botei a cara aqui. Não era pra eu ter botado a cara aqui. Tem tanque inimigo aqui ainda. Mano, os caras devem estar muito... Meu Deus, eu não devia ter botado a cara. Não devia. Faltou 400 pontos pra nuke. Parece que eu matei, hein. Não, vale nem voltar na partida. Vale, vale, vale. Acho que os caras vão capturar o Charlie ainda. Agora eu não entendi. Tá, eu acabei de abater a TGM do cara no meio do caminho com a minha TGM, dei o tiro e matei o Caba. Eita porra. Eita, pistoleiro do cão. Do cão gasto e do caralho. E você, que eu ia falar na merda que eu fiz agora, eu fiquei admirado, cara. Com carteirinha de estudante, paga meia, né? Eu destruí a TGM dele com a minha. Eu dei um tiro e matei ele com o tiro da BMP. Vou gravar isso e vou colocar lá no YouTube, velho. Vou até me esconder atrás do viaduto.